Foi aqui o meu? A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 122 de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria. Passa a presidência do deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria. Deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a revitalização da bacia do rio Araçuaí. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Outro requerimento, deputado Jean Freire, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para debater o acesso das mulheres ao tratamento de gigantomastia e os impactos psicológicos e físicos na vida das mulheres que sofrem desta hipertrofia. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado doutor Jean e a deputada Ana Paula e a deputada Laura requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Saúde no município de Belo Horizonte, para tomar conhecimento das atividades realizadas pelo grupo de trabalho promovido pela CEA e Secretaria de Saúde, que trata da regulamentação da Lei 15.072, de 5 de abril de 2004, com as presenças dos deputados da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, retorna à presidência dos trabalhos, o deputado doutor Jean Freire. Quero agradecer ao deputado André Quintão. Passo agora a fazer leitura de relatório de visita da Comissão de Passação Popular. Uma das visitas foi para verificar se estão sendo cumpridas as normas que estabelece a atuação de cobradores nas linhas de transporte público e passageiros, conforme o requerimento. Vou fazer um resumo do relatório, deputados. Eu estive visitando, indo a campo para ver a questão de falta de cobradores nas linhas, na região do Belo Horizonte, região metropolitana, e ainda temos várias visitas a ser feitas. O que nós pudemos presenciar, indo até as estações, estação Diamante, estação do Barreiro, e entrando dentro dos ônibus, fazendo o percurso, foi a falta completa do descumprimento da lei. Conclusão, conforme relato, pode-se observar o descumprimento da legislação por parte das empresas de transporte coletivo e passageiros de Belo Horizonte, uma vez que foi constatada a ausência dos agentes de bordo nos ônibus, mesmo em horários de pico, em que havia superlotação de passageiros, obrigando o motorista a exercer a dupla função de motorista e cobrador, o que resulta em risco à segurança para as pessoas e atraso nas viagens. Além disso, a atuação das autoridades de trânsito precisa ser melhor esclarecida, visto que as multas aplicadas, segundo agentes da BH Trans, não estão sendo eficazes para inibir o descumprimento da legislação por parte das empresas. Ademais, conclui-se ainda que a legislação deveria ser alterada, de forma a exigir a presença de agentes de bordo em todos os dias e horários, já que esse profissional está incluso no valor das passagens. A presidência, no termo do artigo 297b do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Outra visita foi com afinidade de conhecer a situação dos imóveis residenciais das Américas de propriedade do Estado. Deputados, nessa visita nós pudemos verificar mais de 70 apartamentos de propriedade do Estado de Minas Gerais, que estão há anos sem cumprir nenhuma função, sem cumprir a verdadeira função social àqueles que foram destinados, que era para aquele programa de policiais que viviam em área de risco, e poucos apartamentos estão lá fazendo essa função. E mais de 70 apartamentos fechados, deteriorados, com vazamentos, totalmente abandonados, vidros quebrados. E outros moradores do condomínio, porque não tem lá só apartamentos do Estado, estão tendo que pagar a conta, que ratear o condomínio entre eles, já que o Estado também não vem pagando o condomínio. É um verdadeiro absurdo, e no momento que o Estado fala de crise, poderia vender aqueles apartamentos, ou fazer cumprir alguma função social. Durante a visita, foi constatado o abandono das unidades pertencentes ao Estado e a situação de degradação dos imóveis e desespero dos moradores, desejando, assim, ações por parte do Poder Legislativo para a proteção dessas pessoas que encontram em situação de risco e de responsabilização do Estado pelo patrimônio estatal. A presidência, no termo do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua substituição. Um outro relatório que foi visita ao Ministério Público, eu avoco a relatoria. A finalidade foi entregar ao Ministério Público o relatório da visita, realizada no dia 7 de maio às estações de integração do Barreiro de Diamante, que teve como objetivo verificar a presença dos cobradores nos ônibus. Conclusão, para finalizar, o parlamentar afirmou que o objetivo da Comissão de Passatão Popular é que os passageiros possam usar o transporte com segurança, tranquilidade e qualidade, nas visitas que a Comissão fez. O que foi observado é que, em Belo Horizonte, não há condição de haver coletivo sem cobrador, pois essa é uma forma de transporte massiva de passageiros. A nossa visita ao Ministério Público foi no intuito de pedir providências ao Ministério Público em relação a essa situação. A presidência, no termo do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua substituição. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e incessos os trabalhos. Obrigado, deputado Cleitinho. Falou, Andréia. Obrigado.